A CIDADE NO BRASIL A Roxanne já se esqueceu de que está aqui para nós? Iam disparar contra mim? Eles nem me ouviram Estás bem? Não sei Hoje temos connosco Simon Krieger Para comentar a destruição da ponte de Braithwaite Pois é, eu quero torcer pelo novo Spider-Man Mas o seu... Que não é que lhe deram o poder de bioelecidade Custou-nos propriedade da Roxanne e destruiu a nossa ponte Este tipo é só tretas, não foi isso que aconteceu? A Finn é a Tinkerer Ela roubou a Neoforma Não sei porquê E foi por minha causa que a ponte explodiu Não, não foi Vou agora para a sede de campanha Vocês precisam de alguma coisa da rua? Posso trazer doce de coco? Pensei que ias desistir depois de ontem Porquê haveria de desistir? Disse que ia lutar pela minha casa E vou lutar Tu podias... Podias ter morrido A nossa família não desiste? Tu sabes isso Mãe! Doce de coco seria ótimo Se... não te importares Não me importo Quando ganhei os poderes Pensei que ia poder resolver tudo Fazer tudo tal como o Spider-Man Quando dizes Spider-Man Referes-te sempre ao outro Tu és o Spider-Man Podes resolver isto A tua maneira A tua maneira Fique em serei Sobre essa Essa espécie Seu leves A tua maneira Fique no lugar Fique no lugar A sua vontade Então, Nova Iorque? Bem, as coisas estão a ficar sérias, Anne. Parece que as pessoas precisam do Amigo do Barro como nunca. Temos de pensar num nome mais curto. As boas apes só têm uma palavra. Vamos lá procurar pássaros. O ralito acha que as mãos estão num negócio ao céu. O que é que se passa com o coxo? Não! Fizem! Uh! Oh! Não! Cuidado! Ah! Miles, finalmente consegui Oh, olá Pete, o que se passa? Vi um noticiário, foi na televisão de simecária Por isso, ou uma ponte explodiu ou um bagel foi fumigado O teu colega disse que encontrou os meus pombos o ano passado? Devo-lhe muito É um prazer conhecerte E obrigado pela ajuda Tenho três pássaros desaparecidos Preocupa-me que estejam ao frio Eu encontro-os, há por aqui alguma coisa que lhes pertencesse? Apenas serve? Perfeito Encontrei, volto já Oh, olá, analisaste um dos pombos do Howard O protocolo Howard foi ativado O protocolo Howard? Bem-vindo a Factos sobre Pombos A tua fonte diária de factos divertidos sobre pombos Oh, não, não, não Cancelar Escolheste subscrever Um segundo, com mal? Alguém terá roubado os pombos do Howard? Os rastros dos pombos seguem em três direções Devia investigar todas Encontrei uma Tem uma mensagem? Não, passarinho! Não, passarinho! Olá Howard Eles querem pôr em andamento o plano Para o qual precisam dos seus pombos Estão à procura de um sistema rápido de comunicação Consigo pensar em formas mais fáceis Play, isso é verdade Vou continuar a investigar isto Depois falamos Muito bem Devia voltar ao Pombal Para localizar os outros pombos Para localizar os outros pombos Para localizar os outros pombos Um local de crime, parece ser um arrombamento Olá agentes, o que se passa? Posso ajudar? A inclina e o repórter do Bugle viraram o sítio do avesso, mas não roubaram nada O que quer que procurassem, não estava aqui Hum, deixem-me investigar, posso ter mais sorte Oh, tenho que me pôr a andar, quero dizer, avaloiçar Estes pombos são rápidos, eles comem o quê? Café? Açúcar? Combustível de avião? Facto sobre pombos 2, colombofilia para todos Ele gosta mesmo de pombos? Foram usados mais de 200 mil pombos correio durante a Segunda Guerra Mundial Os pássaros entregavam mensagens quando os meios convencionais falhavam Salvando inúmeras vidas Bem, até é relevante para as circunstâncias atuais Facto sobre pombos termina Tenho de ir mais depressa Vou perdê-lo Apanhei-te Olá Howard, apanhei uma pomba É muito... refilona Hum, aposto que é, Peggy Tem muita energia Ela sabe o caminho de volta, Spider-Man Basta apontá-la na minha direção Ok, mais um Isto é mais complicado do que eu esperava Podem ser os ladrões de bombos Como é que nos encontraste? Acender aos nossos telemóveis não resulta Usámos os pássaros para desmicar Nós roubámos os pássaros do gajo ao sete Quem diria que os Spider-Man investigavam crimes aviários? Eu vou-te desfazer Um deles deixou cair uma coisa Amanhã à noite, no telhado, não faltes No Bugle? Ei, pombo, para! Facto sobre pombos três, cá vamos nós Não vou mentir Até estou a gostar O Peter Parker não gostava de pombos Até conhecer o Howard Às vezes, não te apercebes do valor de algo Até o observares através da perspectiva de um amigo Ok, sim Eu gosto do protocolo Howard E isto é um facto sobre pombos Vá lá, pombinho Não posso perder este pombo Quase o apanhei O Howard tinha razão Estes animais não são fáceis de apanhar Tenho de ir mais depressa Quase o apanhei Apanhei Howard Tenho os pássaros todos A má notícia é que Um gang está a usados Para planear uma série de arrombamentos Oh, não Diz-me que também tens boas notícias Sim, eu sei onde o gang vai estar No Bugle Vou tratar deles e proteger os seus pombos Ótimo Mostra-lhes como é o Spider-Man Tenho de ir salvar o Daily Bugle Do arrombamento MJ ficaria orgulhosa O ano está cá todo Os pombos fizeram o seu trabalho Um dos nossos disse ao Google Nós usamos pombos O koll Somos todos os seus pais Agora Você já Bringing o Tá daárquice É o que aconteceu What is this? Infelizmente para vocês Sou uma ave rara Isto não sorrou tão bem como eu esperava. Se houver um prêmio de criatividade para planear climes, vocês ganham. Se é prático, não. Mas é criativo, sem dúvida. Vai morrer! Ele é meu! O que é que é, porraio? Ele consegue desaparecer? Vamos ver que és assim tão forte! Apanhei-te! Vais morrer! Vais morrer! Vais morrer! Vais morrer! Vais morrer! Vais morrer! Vais morrer aí, de novo? O que aconteceu? Isto devia ser indetentável Infelizmente para vocês, sou uma ave rara Isto não soou tão bem como eu esperava Apalhem-o! Se houver um prémio de criatividade para planear crimes, vocês ganham Se é prático, não, mas é criativo, sem dúvida Vais morrer! Vão lá, seu pirralho! Odeio estar à espera Por que é que tem de estar sempre tanto frio? Infelizmente para vocês, sou uma ave rara Isto não soou tão bem como eu esperava Se houver um prémio de criatividade para planear crimes, vocês ganham Se é prático, não, mas é criativo, sem dúvida Tenho uma coisa Não! Não! Ora, que é? Porraí-lo! Abaçam-nos! Últimas palavras! Estavas a pedi-las! Toma lá, impostor! Nojo! Isto é perigoso! Salvei o Daily Bugle! Howard, dei cabo do bando que lhe roubou os pombos. Não o vão incomodar mais. Obrigado por estar. Vou conversar com os meus pombos sobre escolher amigos melhores. Bem, se precisar de mim outra vez, usa a app. Foi um prazer conhecê-lo, Howard. A ti também, Spider-Man. Ok, chefe. Qual é o plano? A família da Finn tinha uma loja de reparações no centro de Manhattan. Era lá que ela fazia tudo. Se tiver sorte, ainda é. Não seria mais fácil ligar-lhe e falar com ela? Acho que não, meu. Quando eu a vi na ponte, não reconheci aquela pessoa. Tenho de saber o motivo dela estar a fazer isto. Está bem. Faz o que achares correto. Mantenha-me informado. Inaboração Olha, como nós estamos claros e escutadas. Isso é cancelado. Não é necessário a outra الذ tienen queisz ou palestras para os privados? Não sei. Não faz sentido. Enfim, estou à procura de voos. Posso estar aí amanhã à noite. Não. Não faças isso. Está tudo bem. Já sei quem são os responsáveis. Vou detê-los. Prometo. Está bem, eu confio em ti. Se precisares de ajuda, apanhe o primeiro avião para casa. Caso contrário, vemos daqui a umas semanas quando voltar, ok? Sim, ok. Obrigado. E boa sorte a aprender a língua de sincária. Porquê que há sete palavras para casa de banho? A loja está fechada. É triste vê-la assim. Tenho de entrar sem dar nas vistas. Não quero chamar a atenção. Olá! Bem, isto está cheio de pó. Há já algum tempo que ninguém entra aqui. Os manuais da Universidade do Rick. Ele tinha aulas à noite para poder gerir a loja durante o dia. Ele era incansável. Um cartão da Roxxon de uma Alice Sterling. Mas a foto é da Finn. A Finn trabalhava com alguém para se infiltrar na Roxxon. Ele era incansável. Ele era incansável. Ele apômava com alguém para ter que, executar aliрузas para produzir brinqueneira. Um cartão da Terraqueira表, RS,mens. Seja filmada, daquele dia relatório. Um cartão de status silêncioval sicko haldeira que separaramfel. Parece ser um medicamento GCSF Usa-se para tratar a degradação da medula óssea Quem seria? Não me lembro de ver tijolos aqui Não me lembro de ver Não me lembro de ver Toda a equipa que criou a Neoforma ficou doente Espera O Rick geria o projeto? Ok Isto é uma sala secreta A Finn deve ter desenhado todo o equipamento do underground É engraçado como ambos começámos a usar máscaras Um vídeo feito há seis meses Vou testar a ligação Metade da minha equipa está doente Mas Krieger Ainda não admite que é Neoforma Temos de fazer isto esta noite Eu faço isso Certeza que estamos prontos? Temos de testar Eles começaram as obras em Arlamox Antes do previsto Vão envenenar a cidade por dinheiro Querem tudo pelo mais barato Ignoram relatórios de segurança Não os vou deixar de turpar o meu trabalho assim, Finn Ok Primeiro drenamos o núcleo Depois eliminamos os dados Tens a certeza de que eles não conseguem fabricar mais? Sim Desde que também eliminemos a reserva de Jersey Sem mim Não fazem ideia de como a Neoforma funciona O projeto não vai ter futuro Vou filmar-nos Se isto correr mal O vídeo é enviado diretamente para o Bugle Perfeito Pronta para salvar Nova York? Pronta Há mais um vídeo Porra Não enviou O telemóvel deve ter estragado Não vou deixar que esta noite tenha sido em vão Prometo, Rick Eles queriam acabar com o projeto da Neoforma Mas algo correu mal A última localização do móvel dela Se eu o encontrar Ok, isso aqui é preciso Vá lá, vá lá Fique invisível, fique invisível Vá Está aqui Não deixe-se ir Ele fica invisível Desaparecer daquela maneira Transtornou-os Não consigo fazer ataques furtivos Até se acalmarem Estão demasiado alerta Sai, do nosso Afastem o Spider-Man do computador Para onde é que ele foi? Acionava um alarme silencioso Não consigo não Pessoal-os Os pistangos Os pistangos Não tem que olhar do Rio Vamos Está acontecendo Os pistangos Mais amigos para a festa! Estes inimigos ainda estão muito alerta. Tenho de deixar de ser calma então poder surpreender. Toma! Apanha! O príncipe não vim passar! Desapareceu! Fogo! Tenho de vantagem! Vou usar a camuflagem para poder respirar um pouco! Não! Por que a gente teve acionado um alarme silencioso assim? Uh... Vamos lá. Não é o teu dia. Desculpa. Já era a altura do mundo saber quem sou. Agora. É pra já. Você mesmo sonhares? Estes tipos ainda estão muito ao dentro. Tenho de deixar de ser calmo para os poderes sofrer a ver. Mais amigos para a festa? Eu vou! Estou a assustar o ar! Acaus de norte e nós tem o fim! Abre o fogo! Que é a vida? Existe já! Ok, voltando ao computador. Se encontrar o telemóvel da Finn, talvez perceba porque se tornou a Tinkerer. E o que é que aconteceu ao Rick? Boa! Localizei-o! Devia ligar ao Genki, para o atualizar. Ei, encontraste alguma coisa na loja da Finn? Sim. Já sei porque é que ela está a fazer isto. Aconteceu uma coisa ao irmão dela. Uma coisa terrível. Oh, não. O Rick trabalhava na Roxxon. Era o investigador principal da Neoforma. Uau! Parece que estava a adoecer por causa da Neoforma. O Simon Krieger está sempre a dizer que é segura. Está a mentir. A Finn e o Rick tentaram destruir o protótipo do reator. Para impedir que fosse desenvolvida. O que aconteceu? Não sei. Ainda. A Finn gravou tudo no telemóvel. Mas acabou por o perder no laboratório. Vou lá procurá-lo. Olha, estou aqui para ti. Liga-me se precisares. Está bem. Companheiros. Aconteceu. Um grande... Laboratórios de investigação da Broxon. Foi aqui que começou o projeto da Neoforma. O telemóvel da Finestalguros lá dentro. E acho que acabei de encontrar uma entrada. A conduta tem um escudo de alta tensão. O que será que eu alimento? O que é que eu tenho que fazer? Não tem genitinho no céu! Basta! O submarin vai debatido! Prenda-los! E é exatamente assim que eu gosto. A conduta tem um escudo de alta tensão. O que será que o alimenta? Todo do... Ei! Vou avançar! Vou de espreco! Ok. Agora é entrar no edifício. Consigo eletrificar coisas? Será que também os consigo desligar? Absorver energia destruiu o gerador. Não acredito que funcionou mesmo. Entrei. Entrei num laboratório cheio de guardas armados. Estas férias de Natal estão a ser diferentes. Fiei a estar em casa, a dormir cestas, a jogar montes de videojogos e que a comer, tipo, centenas de doces de Natal. Por onde? O fato vai ficar bafiando. Que nojo! O detetor indicou que o telemóvel está muito abaixo do nível do solo. Ou não! O detetor indicou que o telemóvel está sendo um sistema de ventilação exterior. Se for ao underground, matem-nos. Se for ao underground, matem-nos. Que porra! O invisível! Detelham-nos! 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 Qual é a piada? Fogo, Miles. Para uma grisela... Bates com força. Do it. Run.